Fala, meus queridos! Tudo bem com vocês? Tudo bem com as suas famílias? Está tudo tranquilo? Bom, espero que sim, né? Estamos aí para a gente continuar mais uma semana, mais uma matéria e hoje a gente vai colocar aqui os tópicos de meiose. Na verdade, a meiose é um pouquinho mais extensa do que a mitose, isso porque na formação da meiose a gente precisa de duas etapas. A gente precisa de uma primeira fase chamada de meiose 1, que divide a carga genética, e depois uma segunda fase chamada de meiose 2, onde vai manter a carga genética. Então a gente vai até chamar de meiose 1, reducional, meiose 2, equacional, tá? Bom, mas para a gente observar a meiose como um todo, a gente tem sempre que fazer um comparativo da meiose com a mitose. Muitos alunos no ensino médio não conseguem diversificar ou diferenciar o que seria mitose e meiose. Na verdade, muitos chutam. Aqui existem muitas questões que mostram as etapas, e mostrando as etapas a gente não consegue entender o que está acontecendo ali, né? Tem muitas questões na apostila que vão mostrar isso, inclusive. E o objetivo nosso é tentar clarear isso aqui. Então eu vou tentar primeiramente mostrar aqui uma introdução, e depois a gente vai falar das etapas, tá? Então olha só. Meiose. Formação de células filhas com metade da carga genética. Toda vez que você tiver, por exemplo, células 2N formando N, ou células 4N formando 2N, células 8N formando 4N. Ou seja, você está dividindo pela metade. Toda vez que você estiver dividindo pela metade a carga cromossômica, você vai estar fazendo meiose. Existem algumas questões mais específicas disso, mostrando ali a fase pela qual a célula está passando agora. Se tiver uma redução normal de cromossomos, você não pode duvidar que vai ser meiose. Então olha aqui no quadro esses dois gráficos que eu coloquei. Na primeira aula de mitose, eu não coloquei esse gráfico. Estou colocando agora para vocês compararem. Por exemplo, você viu mitose. Então você viu que lá na fase S da intérfase, existe a duplicação da carga genética. Então se aquela célula tem 2X de DNA no seu núcleo, ela vai dobrar isso para 4X. Aí vai chegar a fase G2 da intérfase. Vai começar mitose. E vai, na telófase, a última fase da mitose, voltar a ter 2X. Então, você tem aqui um gráfico de quantidade de DNA no interior da célula. Veja, saiu de 2X, foi para 4X e voltou para 2X, ou seja, está formando célula idêntica. As questões que envolvem gráfico também, elas não são incomuns. É bom que você entenda os gráficos. Observe aqui a meiose. Na meiose, na fase S da intérfase, os 2X também se tornaram 4X. Então passou pela fase G2 da intérfase, aí veio prófase, metáfase, telófase, pum. Meiose 1, voltou para 2. E aí, prófase, metáfase, anáfase, telófase, meiose 2, você vai chegar a células filhas com X. Se está partindo de 2X, X é metade. Então, você tem aqui um gráfico de meiose. Poderia ser qualquer valor, gente. Só que é sempre reduzindo para metade a carga cromossômica. Tá bom? Toma cuidado com isso aqui. Então, quais seriam os objetivos desse processo? Tá aqui, ó. Também coloquei os da mitose para a gente ver, ó. Na mitose, a gente tem a reprodução dos unicelulares. Veja só, você tem uma bactéria, um protozoário, que é um ser unicelular. Se ele se divide, ele forma dois seres unicelulares. Então, a mitose que ele está fazendo é a própria reprodução dele. Esses seres unicelulares, eles não precisam fazer meiose. Porque ele é unicelular. Então, quando ele se dividir, ele já vai estar gerando outro, através do processo mitótico, que é muito simples e rápido. Tá? Trescimento nos pluricelulares. Claro. Você vai ter lá o zigoto, mórula, gástrola, blástula, desenvolvimento dos tecidos embranários, o embrião. Você nasceu com uma célula e hoje você é um trilhão de células. Então, isso foi o objetivo da mitose. A mitose em você fez você crescer. Renovação de tecidos. Bom, a cada três dias o nosso intestino se renova. A cada dois dias a nossa mucosa oral se renova. A nossa pele se renova dentro de uma semana. Todas as células. Existem células que vão, a todo momento, se dividindo, se dividindo por mitose para renovar o desgaste natural do nosso organismo, né? Regeneração, reposição e cicatrização. Regeneração. Muitos seres vivos, eles regeneram tecidos, regeneram até partes, membros em todo, né? Uma estrela do mar, uma esponja do mar, são animais que regeneram todinho, uma planária. Em nós, que somos mais complexos, a gente tem ali reposição e cicatrização. Então, muitas vezes você corta tecidos de baixo por mitose e vão ali formar uma deposição de novo tecido fazendo uma cicatriz. A gente poderia falar ali de regeneração, por exemplo, fígado. Vamos supor, a pessoa faz um transplante de fígado, então ela corta metade do fígado, doa para a outra. A partir dali, depois de um tempo, você vai ter dois fígados completos nas duas pessoas, tanto na doadora quanto na anão, na receptora. Agora, a gente tem pouca regeneração nos nossos órgãos. Só alguns que podem regenerar, tá? Isso é mais violento, mais complexo em alguns outros animais. E os objetivos da meiose? Vamos lá. Ah, antes de falar sobre os objetivos da meiose, veja, se você olhar na apostila, tem um tópico aqui, poderia ser colocado como tópico E, que seria o objetivo da meiose na formação de gametas. Eu não quis colocar aqui formação de gameta na mitose para não confundir aqui com o da meiose, porque o objetivo claro e simples da meiose é a formação de gameta. Pode ter vez, então, professor, que na mitose se forma gameta? Pode. Mas é apenas no ciclo aplôntico e aplôntico-diplôntico. Eu vou colocar um tópicozinho dos ciclos que tem aqui na apostila para a gente entender porque tem ciclo de diferentes tipos de animais na natureza. Mas, assim, 98% das espécies do planeta vão formar gametas a partir da meiose. Então, eu não quis colocar aqui o tópico E de formação de gameta na mitose. Se você quiser colocar, vá na apostila, você é dono de si e coloque. Ela está trazendo. Eu vou te explicar o porquê disso, mas preferi não colocar ali para não te dificultar, não complicar o teu estudo, tá? Coloque como objetivo da meiose, formação de gameta e esporo, que são células reprodutivas, células reprodutoras que têm metade da carga genética, tá? Então, nesse caso, é o objetivo da meiose. Tudo bem? Bom, aguarda aí que eu já volto com vocês com nova matéria, novo quadro. Bom, pessoal, então vamos lá. Coloquei aqui para vocês os três principais tipos de ciclos biológicos que existem no planeta. Eles estão na apostila, tá? E a gente vai ter ali o ciclo aplóntico, diplóntico e o ciclo aplóntico-diplóntico. Eles, assim, na verdade o que mais aparece a nível de seres vivos é o B aqui, o diplóntico. Isso aqui é o que vocês mais sabem e o que mais cai, é o mais comum, simples. Agora, também existem seres vivos que são modelo aplóntico e modelo aplóntico-diplóntico. Então, eu quis dar, no meio da aula de meiose, uma interpretação disso para vocês, até porque a apostila traz, e vocês precisam estar com isso de maneira geral, organizada, para vocês entenderem como que alguns seres vivos são diferentes dos outros. Então, veja só. Como que seria o modelo biológico aplóntico? Veja, você tem indivíduos que são aplóides. Não é necessário, não é obrigatório que todos os seres vivos no mundo sejam diplóides, não. Ele ser diplóide e formar gametaplóide é a maioria, mas existem alguns que são aplóides. Então, veja, o ser ele é pluricelulado, aplóide. Então, aí vai entrar em ação aquele item que eu mensurei no início da aula e que eu ainda não escrevi lá para vocês, como, por exemplo, formar gameta por mitose. Professor, se forma gameta por mitose? Bom, naturalmente não. Naturalmente se forma gameta por meiose. Agora, olha só nesses caras que representam aí, sei lá, 2% das espécies do planeta. Ele é aplóide. Então, como ele já é aplóide, quando ele for formar o seu gameta, ele não faz meiose, ele faz mitose. Porque ele tem que formar células idênticas ao que ele já é. Então, ele forma gametas também aplóides. E dá a união desses dois gametas, ou seja, você vai formar um zigoto diploide. Aí, tudo bem. N com N, 2N. Esse zigoto, que é 2N, ele tem que sofrer meiose, olha só, para voltar a ser aplóide como o indivíduo é. Não faz sentido você formar um zigoto que é diferente do indivíduo. Então, olha como é que acontece. Após a fusão dos gametas, surge o zigoto diploide, que sofre meiose, originando esporos haploides. Cada esporo desse haploide, através de uma série de mitoses sucessivas, vai se desenvolver em crescimento, formando um novo indivíduo. Está entendendo? Então, é algo super simples. Mas a meiose aqui, ela não acontece com a formação do gameta. É chamada meiose espórica, porque a meiose é para a formação de esporo, não para a formação de gameta. Tem a meiose gamética e a meiose espórica. E essa meiose espórica aqui aconteceu no ciclo aplôntico. Se você for ver os exemplos, olha só, encontrado, por exemplo, em algas verdes, algas clorófitas, né? As clorofícias ou clorófitas são algas que têm esse mecanismo de vida, como outras, mas é o exemplo clássico que a gente tem aqui. Beleza? Bom, vamos ver o tipo B, que é o tipo diplôntico. O tipo diplôntico, ele se caracteriza pelo indivíduo não ser haploide, mas o indivíduo é diploide. Esse daqui é, sem sombra de dúvida, o que dá menos problema. É o que acontece comigo, com você, com a maior parte dos seres, com os animais. Olha só. Você é diploide, 2N, você origina gametas haploides, né? Aqui eu até esqueci de escrever, olha. Aqui a meiose. A meiose é gamética. A meiose é para a formação dos gametas haploides. E da união desses gametas haploides, eu vou ter a formação do zigoto. Então, gameta masculino e feminino formou o zigoto 2N. E o zigoto 2N diploide, através de mitose, crescimento, mitose, crescimento, mitose, crescimento, vai formar um novo indivíduo, também 2N. Então, é só crescendo. Quando se reproduz, através de meiose, gera gameta haploide. O ciclo diploético é oficial. Esse é muito simples, olha lá. Os seis que apresentam esse ciclo reprodutivo são chamados de diploides. A maioria dos animais, inclusive a espécie humana, né? E algumas outras espécies de algas podem ter esse ciclo reprodutivo, tá bom? Esse é o mais comum. Vamos lá. O terceiro, letra C, é o aplôntico-diplôntico. Então, ser ciclo aplôntico-diplôntico quer dizer que parte do ciclo é haploide, outra parte é diploide. Então, aqui a gente tem aquilo que é o chamado alternância de gerações. Não sei se você vai lembrar isso do ano passado. Quando alterna fase de vida e, no caso, alterna carga genética no indivíduo, né? Olha só. O indivíduo é haploide, beleza? Então, para ele formar um gameta, eu não posso dividir N para meio N. Não vou fazer meiose, vou fazer mitose. Então, a mitose do indivíduo haploide gera gametas também haploides. Que, quando se fecundam, formam o zigoto 2N. Veja, esse zigoto 2N cresce, até aí tudo bem, através de mitoses sucessivas, formando um indivíduo também 2N diploide. Tá lá. Quando esse segundo indivíduo diploide for se reproduzir, ele faz a meiose. Veja só. E essa meiose, também espórica, vai gerar esporos haploides, onde cada um desses esporos, se multiplicando, ou seja, crescendo por mitose, vai gerar um novo indivíduo haploide. Então, vamos recapitular aqui para a gente ver. A meiose acontece uma vez só, é a meiose espórica, que acontece do indivíduo 2N para a formação do esporo. Então, essa fase aqui é haplôntica. Essa fase aqui é diplôntica. Ó, indivíduo haploide, através de mitose, gera gameta haploide. Até aí tudo bem. A fecundação dessas gametas gera o zigoto 2N. O zigoto cresce por mitose, dando origem a um indivíduo também diploide. Tá tudo ok. Mas esse indivíduo agora vai ter que dividir a carga genética por meiose para a formação de esporos. O esporo não precisa de fecundação, ele vai crescer sozinho. Essa é a diferença do esporo para o gameta. O gameta, ele se fecunda. O esporo, ele vai sozinho gerar reprodução. Então, o esporo é de um processo assexuado. A meiose é de um processo sexuado. Então, esses esporos sozinhos, cada um deles haploides, por causa da meiose, vão se desenvolver através de mitose no crescimento, formando indivíduos também haploides. Então, toma cuidado aí. Eu vou deixar aqui, se você não conseguiu copiar, você observa direitinho as imagens, porque você vai ter pequenas diferenças entre o círculo haploide, diploide, o haploide e diploide lá, para você, tá bom? Mas a gente ainda não falou da meiose propriamente dita. Então, eu vou falar de meiose ainda. Vamos lá. Bom, pessoal, voltei e agora eu trouxe aqui as imagens das fases da meiose. Então, veja só. É bastante coisa, bastante desenho, né? Você opta aí o que você vai fazer. Eu aconselho que você tenha no quaderno, porque se você observar aqui, a gente tem uma série de exercícios onde você tem a imagem e você, na verdade, no exercício, ele quer que você descubra qual é a fase. Tem exercício onde traz uma imagem real e outros são desenhos, né? Então, eu aconselho que você tenha isso aí no caderno, tá? Na apostila está desenhado de uma forma mais simplificada. Aqui eu coloquei de uma forma mais geral, para que você possa ter conhecimento. Em cada fase existem tópicos importantes que eu vou citar aqui, mas eu não consegui escrever, de fato, que também tem na apostila todo o resumo certinho da meiose, a nível de tópicos do que acontece em cada fase, mas eu vou citar, se você puder escrever e anotar, vai ficar melhor, tá? De maneira que essa aula fica um pouco robusta, mas é importante que vocês tenham esse conteúdo completo, tá? Mesmo que você não consiga anotar tudinho agora, por favor, colocar isso no momento que você tiver durante a semana, que vai ficar muito bom esse material aí. Então, eu vou partir com vocês de uma célula 2N, ou seja, igual a dois cromossomos. Então, ela tem dois cromossomos na sua composição, o seu número diploide é 2. Na fase de prófase 1, ela já está com o material duplicado, porque a fase de prófase vem depois da fase S da intérfase, que é o momento em que se duplica o material genético. Então, se você olhar aqui, eu vou ter um, dois cromossomos amarelos e um, dois cromossomos laranja, porque eles já foram duplicados. Então, eu tenho ali quatro cromossomos, tá? Apesar de eu ter te falado que o número 2N dela é dois cromossomos apenas. Então, o que eu observo na prófase 1? Eu observo que a carioteca já está desaparecendo, então a membrana nuclear já está sumindo e os cromossomos já começam a se condensar. Veja, quando ele estiver totalmente condensado, ele vai ter esse aspecto gordinho aqui. Quando ele não estiver totalmente condensado, ele vai ter esse aspecto mais fino, porque o DNA não está compactado, né? E também é um ponto importante dessa prófase 1. Olha só, os centríolos, esse diplossomo, né? O conjunto dos centríolos, os dois, o par dos centríolos, chama-se diplossomo. E eles já estão migrando para os polos da célula, polo superior e inferior. Eles são... você tem dois centríolos por célula apenas. No início da divisão celular eles passam a ser quatro, eles se duplicam para que você tenha dois em cada ponta, assim, tá? E aí, pessoal, vai acontecer um fenômeno dos mais curiosos, dos mais importantes que existe na natureza, que é o crossing over. O crossing over, ou no português, permutação, né? Ele acontece na primeira fase da meiose, na prófase 1. O crossing over é, a partir do pareamento dos cromossomos homólogos, veja ali que eles estão um do ladinho, um do outro, a partir desse pareamento pode acontecer trocas, permutas, das cromátides, ou seja, pode ser que os braços dos cromossomos sofram trocas, pedaços. Então, observa, após esse crossing over que eu vou estar imaginando aqui, eu vou fazer um cromossomo que vai ter um pedaço do seu braço laranja e o outro vai ter um pedacinho amarelo. Então, veja, isso quer dizer troca genética. Eu tinha um cromossomo que era todo amarelo, agora ele tem um todo amarelo e um amarelo laranja. Eu tinha um todo laranja, agora ele tem parte laranja e parte amarela e o outro todo laranja. E, efetivamente, isso quer dizer que genes ali foram misturados. Então, aumentou a variabilidade genética. Tome cuidado com isso, porque o crossing over está sempre envolvido, ele sempre acontece. É de maneira casual, é um acaso, mas ele sempre acontece. A gente não sabe aonde que ele vai acontecer, mas ele acontece. E ele aumenta, amplifica a variabilidade genética nos animais. Ele aumenta a diversidade genética. Então, ele só acontece nos indivíduos que fazem reprodução sexuada, porque a reprodução sexuada envolve a formação de gametas, logo envolve a formação da meiose. Então, após acontecer ali o crossing over, na fase de prófase 1, veja, a carioteca desapareceu, os cromossomos chegam no seu auge de condensação e já ficam ali palhados no meio daquilo que a gente chama de placa equatorial. Está no meio da célula. Você tem aqueles cromossomos que já sofreram o crossing over, estão misturados. E os centríolos que estão nos pólos emitem os microtúbulos. Está vendo? Esses microtúbulos em roxo, lilás aqui, que são as fibras do fuso meiótico, elas partem aqui dos centríolos e vão até o meio, aonde vai se conectar aqui naquela cabeça do cromossomo, que no caso é o centrômero. O centrômero vai estar aqui. E aqui a gente tem um detalhe importante na metáfazinha. Metáfazinha é o melhor momento para se observar cromossomos, já falei isso na mitose, porque eles estão no seu auge da condensação, da espiralização. Agora, se você olhar na metáfase da mitose, os centrômeros, que são essa cabeça, eles vão ser duplicados na metáfase da mitose. Aqui, veja essa cabeça aqui. E na meiose, não. Essa cabeça aqui, o centrômero, não é duplicado na metáfase 1 da meiose. Isso é um dos critérios mais diferentes entre mitose e meiose e aparece em questão de prova. Então, toma cuidado. Veja, como o centrômero não se duplica na metáfase 1, quando as fibras do fuso puxarem o cromossomo, veja, ela não vai separar os cromossomos na anáfase, mas ela vai trazer a dupla toda para o lado. Então, o que ela está trazendo é a dupla de cromossomos homólogos, ou seja, ela está trazendo aquela tétrade. Em alguns lugares se chama tétrade porque você tem 1, 2, 3, 4. O cromossomo que foi duplicado, veja, ele não se separa na metáfase 1. Por que não se separa? Porque os centrômeros não foram duplicados. Beleza? Esse é o fator distintivo. Então, quando na anáfase 1 começa a encurtar as fibras do fuso e os centríolos que estão aqui começam a puxar o cromossomo, continua a puxar o cromossomo duplicado todinho. Então, beleza. Veja, na anáfase você vai ter isso. Os cromossomos que foram duplicados vão sendo atraídos para o polo através do encurtamento das fibras do fuso meiótico, né? E aí eles vão chegar nos polos. Quando eles chegarem nos polos, olha só, vai começar um processo de invaginação da membrana. A membrana vai começar a se fechar de fora para dentro, porque isso é animal. Quando for de dentro para fora é vegetal, de fora para dentro é animal. Já falei sobre isso. Num processo chamado citocinese. Isso aqui é a citocinese, a divisão das organelas, né? E aí, olha só, a carioteca volta a se organizar ao redor daquele cromossomo, de cada lado, cromossomo duplicado. Veja que cada um do par de centríolo está em uma célula. Isso também é importante. Essa célula tem que ter tudo o que ela precisa. Essa daqui também tem que ter tudo. Vai acontecendo essa citocinese centrípeta, né? Vai fechando a telófase 1. Então, você vai ter uma fase intermediária super rápida, onde a celulinha se formou, mas acabou a meiose 1. Meiose 1 acabou aqui. Vamos começar a meiose 2 para cá, né? Você já tem duas células haploides, só que elas ainda não estão com os cromossomos separados. Veja que o cromossomo já ficou desespiralado. É um processo que é feito, depois desfeito, depois ele vai ser feito de novo. Olha como é que é a lógica da natureza, né? Então, olha só. Para a prófase 2, o que acontece? Esses centríolos vão ser duplicados de novo. Esse também vai ser duplicado de novo. Então, você já vai ver dois centríolos em cada célula aqui. E a carioteca que se reorganizou já vai começar a se desorganizar de novo. Tudo normal em relação aqui à prófase 1. A prófase 2 é similar. O cromossomo que estava desespiralado vai se condensando de novo, vai tornando gordinho, espiralado, condensado, compactado de novo, né? De forma que na metáfase 2, você já vai ter o cromossomo todinho formado. Olha, melhor fase para observação de cromossomo. Metáfase 1, metáfase 2, metáfase da mitose, porque ele está condensado, ideal. Veja, o núcleo que a carioteca já assumiu, ele está ali no meio, né? O cromossomo está no meio da célula, na placa equatorial. E aí, o que acontece? Duplicação do centrômero. Está vendo aqui? Não sei se você está conseguindo observar. Vou aumentar aí para você, ó. A cabeça do cromossomo agora, ela vai ser duplicada. O centrômero vai ser duplicado. Então, como essa cabeça vai ser duplicada na metáfase 2, diferente da metáfase 1, quando as fibras do fuso roxo aqui chegarem até o seu cromossomo ali, chegarem dos centríolos até o centrômero, que é a cabeça, cada fibra se conecta em uma dessas cabecinhas, desses centrômeros, e vai poder descolar os dois, ou seja, separar os dois. Então, você vai ter aqui na anáfase, olha só, através do encurtamento das fibras, os centríolos vão chamando aqui o cromossomo para o polo, né? E através dessa atração aqui, você vai puxar, ó, o todo amarelinho para o lado de cá, o amarelo e laranja para lá, ó, está vendo? O todo laranja para lá, aquele que estava aqui, e o laranja e lilás para cá. Então, você está formando quatro células, cada uma com um cromossomo aparentemente, geneticamente diferente do outro, né? Tanto que isso vai ser visível aqui, ó, no final. Esse anáfase termina quando os cromossomos chegam aos polos, imediatamente começa a invaginação, que é a citocinese, um ponto que ocorre entre a anáfase e a telófase. Então, eu já preferi colocar aqui na telófase a celulinha toda divididinha, né, separadinha. Ela já sofreu a citocinese e já está reorganizando o seu núcleo com a carioteca. Então, aquele DNA compactado, condensado de um cromossomo amarelo já está virando ali um DNA não condensado. Aqui onde você tinha um amarelo e laranja, ele já está se desesperalizando de novo. Onde tinha um laranja e um lilás, ó, já está ali. E onde tinha um todo laranja aqui, diversificado geneticamente. Você vai ter um, dois, três, quatro células filhas a partir da célula mãe, que são geneticamente diferentes. Elas não são idênticas. Cada uma delas tem um cromossomo apenas, então é a ploide, metade do que tinha a célula mãe, correto? Então, você formou aqui células geneticamente distintas que vão ampliar a diversidade genética naquele animal quando elas fecundarem, graças ao processo de cross-over. São quatro a partir de uma, né, e pronto. Está tudo resolvido aí, está tudo separadinho. Então, você, por favor, olha com cuidado tudo isso que eu falei. Volta, ouve de novo, presta atenção. Veja se fica alguma dúvida no processo meiótico. Chamando a atenção para dois fatores. O crossing over e a duplicação dos centrômeros que só acontece na metáfase 2. Isso vai ser muito importante para você diferenciar as fases nos exercícios, tá? E assim, outra coisa. Na postura de vocês, vai trazer aqui as subfases da profase 1. Essas subfases, elas não representam grande problemática a nível de questões. Então, eu não vou separar para vocês essas subfases. Isso aqui é muito mais na ótica americana. Os livros americanos gostam de dividir a profase 1. Lepidócteno, zigócteno, paquícteno, diplócteno. Mas, a nível de questões de ensino médio, no Brasil, isso é muito pobre. Isso não cai, geralmente. Então, vocês não precisam subdividir já a subdividida profase 1, tá? Coloca desse jeito que vai ficar mais fácil para vocês e eu te garanto que não vai ter problema. Pessoal, vou ficando por aqui. Essa aula foi grande, mas ela contemplou todos os aspectos de visão celular. Ela é importante para você até para o futuro. Você pode voltar a ela e aprender de forma geral isso de uma vez por todas, que é um processo que cai bastante nos vestibulares, tá? Então, faz com carinho, faz com cuidado o teu resumo. Quando você desenhar aquela fasezinha, anota os subtópicos que vai ficar tudo melhor, tudo mastigado para você, tá? Espero que vocês tenham gostado, apesar de ter sido longa, tá? Se tiver dúvida, me chama, me pergunta que a gente tenta esclarecer. Um abraço a todos vocês, tá? Fiquem bem e tchau, tchau. Fiquem bem e tchau.